Como num romance E eu disse X e de close em close Fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou, me ofereceu um drink e me chamou De anjo azul, minha visão foi desde então Ficando flu Como no cinema Me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz Eu feito uma gema Me desmilingue indoutora ao som do blues Abusou do Scott Disse que meu corpo era só dele aquela noite E eu disse please, Charlie no decote Disparei com as faces, rubras e febres E voltou no derradeiro show com dez poemas E um buquê Eu disse adeus, já vou com os meus Pro mato, né? Com amar esposa Disse que agora só me amava como esposa Não como estar Me amassou as rosas Me queimou as fotos, me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais cheese Nunca mais peluca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais esqueça Nunca mais feliz Nunca mais difícil Nunca mais feliz Desenvolvimento Nunca mais feliz E voltou no derradeiro show com dez poemas E o buquê, eu disse adeus, já vou com os meus pro mato meu Como amar esposa, disse que agora só me amava como esposa Não como estar, me amassou as rosas, me queimou as fotos, me beijou no altar Nunca mais romance, nunca mais cinema, nunca mais drink no dance Nunca mais x, nunca mais peluca, uma rosa nunca, nunca mais feliz Outro 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 Obrigado.